Então, vamos começar para valer. Olha! Eu aloguei a ver mesmo agora. Então, vamos lá. Oi! Pessoal, estamos aqui hoje com o nosso diretor, Valdemir. E um bate-papo de hoje vai ser com ele. Então, muitas perguntas, algumas curiosidades e ele vai estar respondendo tudinho para nós. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Algumas pessoas têm dúvidas sobre a função de um diretor. Nos conte, qual é a função e o papel exercido por um diretor? Olha, Júlia, o que eu tenho a dizer para você é que o papel do diretor é muito amplo. No nosso caso da indústria, da moda, precisa conhecer todos os setores da indústria. Desde o desenvolvimento do produto até a negociação final com o cliente. É sempre um desafio muito grande você estar presente em todas essas áreas. É fundamental também ser líder e ter fé. Porque a gente precisa ter fé em Deus, primeiramente, acreditar na sua equipe também. Precisamos também racionalizar recursos para a área produtiva, área comercial e área de marcas também. Então, assim, resumindo. O papel do diretor é transformar diariamente as intempéries, as informações negativas, positivas. Talvez alguém pode pensar que isso é utopia, mas não é. É, de fato, desafiador. Então, você precisa estar bem atento a toda a sazonalidade do mercado. Próxima pergunta. Qual é o tipo de desafio que você encontra como diretor da Radaza? Olha, os desafios são muito grandes, Júlia. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. A economia não anda com aquelas coisas, o mercado é em crise. Então, nesse momento, nós precisamos parar, pensar, principalmente na questão dos produtos. Precisamos desenvolver produtos de ótima qualidade, preço justo, bem elaborado e apresentar ao nosso público de forma correta. Então, não adianta também você ter um produto ótimo, bom, lindo, maravilhoso e não saber falar sobre esse produto. Então, isso é fundamental também. E o que é necessário para se obter um bom resultado e desempenho na empresa em geral, em todos os setores, aspectos e equipe envolvida? Olha, nós não temos ainda a receita. Eu ainda não consegui descobrir a receita ideal para esse bolo. Mas eu posso dizer que nós vivemos em constante aprendizado. Constante aprendizado. Sempre atento às tendências do mercado e de moda. Que nós estamos totalmente ligados à moda. Precisamos ser coerente, justo e honesto com a sua equipe de trabalho. Porque consideramos isso fundamental, por se tratar de seres humanos, né? Sim. Precisamos demonstrar também seriedade, honestidade, transparência para todos os parceiros nossos, clientes, colaboradores e fornecedores. E este ano a Radaza completou os dois anos. O tempo passou muito rápido. E quais são os projetos e sonhos que você tem para o futuro da Radaza? Eu estou muito feliz por essa conquista, né? São dois anos aí de bastante trabalho, bastante dedicação, né? Mas que, por outro lado, eu fico muito orgulhoso, na verdade. Porque quando vemos nossas clientes lindas, satisfeitas, todas felizes, né? Mulheres têm muito isso com a aparência, né? Sim. Então, assim, elas arrasam. E isso aí me deixa muito feliz, muito entusiasmado com o resultado. Respondendo a sua pergunta, de fato, nós temos muitos projetos, né? Sim. Mas alguns ainda estão em processo de maturação. E quero fazer um suspense para os nossos queridos telespectadores. Suspenses, olha, tem muitas novidades chegando. E no momento oportuno eu vou apresentar para todos vocês. Sim. E como diretor da empresa, o que você pode nos dizer sobre o desenvolvimento da equipe? O que você pensa a respeito de tudo isso? Eu tenho a equipe toda da Radaza no meu coração. Considero minha família realmente, né? Tenho muito orgulho da equipe, né? Mas, é claro, temos muito que aprender e a melhorar, né? Nós não sabemos tudo. Mas confesso de coração que me sinto muito feliz e orgulhoso por essas pessoas que nos rodeiam, que fazem parte da família Radaza. Próxima pergunta. Qual é o seu sentimento que passa por dentro de você quando está saindo do papel todas as ideias e planejamento que você fez? Eu posso resumir isso em uma palavra. Satisfação. Muito satisfeito. Sim. É o sentimento de realização, gratidão, né? Felicidade em saber que estamos no caminho certo e que tudo que nós planejamos, que nós organizamos, conseguir passar com clareza para a equipe. E agora, para finalizar, você quer deixar alguma mensagem, falar algumas coisas para os clientes que vão assistir tudo isso? É, eu gostaria de agradecer muito a equipe de comunicação, do Marte, né? Pela iniciativa que me pegou de surpresa, uma surpresa agradável, na verdade, né? Eu não esperava por isso, mas eu achei excepcional essa ideia, né? Precisamos fazer mais vezes, né? Precisamos entrar em contato com nossos clientes, ter essa comunicação através, por mais que seja sobre vídeos, né? Então, fiquei muito feliz por essa iniciativa. Fico à disposição aí para algumas perguntas que o pessoal que nos assistirem porventura tiverem, né? Tem o nosso canal aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Fiquem à vontade, curte lá, fique por diante de todos os nossos lançamentos, tá bom? Agradeço de coração a todos. Muito obrigado. Então, esse foi o vídeo de hoje com o nosso diretor. Obrigada por ter participado. Vai ter outras, se trevarem. Com certeza. E que vocês, se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, que a gente vai estar visualizando com todo carinho e pensando no melhor para vocês. Não se esqueça de deixar seu like e curtir Radazza em todos os momentos. Um beijo, fiquem com Deus. Um, dois, três... Radazza, Radazza! Radazza! Eu segurei, sabe? Tá bom. Radazza, Radazza. A... 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 Obrigado.